Imagina o que seria se nada fosse como era O que você faria num dia assim? Você podia nesse dia, quem diria fazer o que pra entender? O que seria nesse dia, você pode me dizer? Não teria nesse dia, nem chefe, nem patrão, só você O que seria nesse dia, se você encontraria alguém como você? O que seria nesse dia, se você encontraria alguém como você? Você sozinho, diante todo esse mundo Fiquei mandando em você De repente vivendo por conta própria Será que não é duro viver assim sem paixão? No fim todo é bom, do jeito como está E afinal pensando bem, nem havia razão para reclamar E afinal pensando bem, nem havia razão para reclamar Não havia nesse dia, nem trabalho, nem patrão, só você O que seria nesse dia, se você encontraria alguém como você? O que seria nesse dia, se você encontraria alguém como você? No fim todo é bom, do jeito como está No fim todo é bom, do jeito como está No fim todo é bom, do jeito como está No fim todo é bom, do jeito como está No fim todo é bom, do jeito como está No fim todo é bom, do jeito como está Obrigado.